Olá pessoal, meu nome é Tomás Vazquez e sejam bem-vindos a terceira parte do treinamento de união de dados de uma ou mais planilhas no Microsoft Excel. Na primeira e segunda parte deste tutorial, nós utilizamos o recurso de importação de dados do Excel para fazer a união de uma ou mais planilhas e resolver alguns problemas que são comuns de acontecer no momento em que nós precisamos fazer a utilização desse recurso. Nesta terceira parte, vamos resolver mais alguns problemas, além de estender um pouco as funcionalidades do recurso de importação do Microsoft Excel. Vamos trabalhar em cima das mesmas planilhas que nós tínhamos trabalhado até então. Vou abrir a minha planilha de clientes simples. Uma planilha de cadastro de clientes com dados comuns de empresas, código do cliente, nome da empresa, nome do contato. Aqui eu tenho duas planilhas com número de colunas diferentes, aproximadamente 30 linhas cada uma. Vou abrir uma nova pasta de trabalho do Microsoft Excel e apenas para relembrar o que vimos até agora, vou fazer a importação de dados Nesta planilha, apenas para relembrar tudo o que trabalhamos até agora. Seleciono a minha planilha de clientes simples, perdão, minha pasta de trabalho. O Excel já informa qual das planilhas eu posso importar. Mantenho a opção primeira linha de dados, contém cabeçalhos de coluna ativada. Clico em ok, seleciono a minha área, pronto, o Excel já importou os dados para mim. Dentro disso, nós poderíamos fazer modificações nos critérios de consulta. Poderíamos trocar o tipo de comando para SQL, por exemplo. Trabalhar com a sintaxe de comandos SQL para retornar os dados como se fossem consultas. Aqui estão os dados. Também vimos as possibilidades de poder informar quais colunas nesta tabela poderiam ser retornadas. Código do cliente, por exemplo. E nome da empresa. Ok. Trouxe as duas colunas como informei no meu comando SQL. Legal. Até aqui nenhuma dúvida. A nossa intenção é resolver alguns problemas que são comuns de acontecer quando trabalhamos com um ambiente e planilhas dispostas à nossa rede de trabalho. Por exemplo. Esta costuma ser uma estrutura de uma planilha ou de uma tabela de dados para trabalhar de forma fácil no momento em que você precisa fazer algum tipo de importação. Mas é muito comum que planilhas dispostas aos usuários não trabalhem dessa forma. O que é mais comum de acontecer é... Geralmente temos um cabeçalho que identifica a nossa planilha. Por exemplo. Por exemplo. Essa aqui é uma planilha de cadastro de clientes. Atualizado. Informamos uma data de atualização. Por exemplo. Por exemplo. Vou usar uma fórmula conhecida do Excel. Que é hoje. Que me retorna a data de hoje. Ótimo. Responsável. 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 Fulano. Por exemplo. Dados que identificam a planilha. Que dão uma personalidade a ela. E geralmente é dessa forma que as planilhas são dispostas em nossa rede. Formatamos. De modo. A ficar com a aparência mais agradável possível para nossos usuários. E pronto. Temos uma planilha formatada. Vou salvar. Esta pasta de trabalho. Notem que aplicamos as modificações em cima da planilha de clientes 1. Clientes. Perdão. A planilha de clientes 1 ficou imutável. Fecharei. Abro uma nova pasta do Microsoft Excel. E vou tratar. De importar os dados da mesma forma como acabei de fazer. Da minha pasta de trabalho de clientes. Localizada no meu diretório temp. Clientes simples. E vou tentar importar mais uma vez os dados da minha planilha de clientes. Se eu atuar com o mesmo procedimento. Veja que o Excel trouxe todos aqueles dados para mim. Inclusive o cabeçalho que eu acabei de construir. Mas como estou tratando com o recurso de importação de dados. O Excel força o entendimento como se fosse uma tabela. Por exemplo. Nós informamos um cabeçalho. Com o título da planilha. Com uma data. Com um responsável por exemplo. E para todo o restante. O Excel tentou interpretar os dados como se fossem colunas de identificação mesmo. Acabou dando um nome a elas. Para conseguir enxergar a planilha como se fosse uma tabela de dados. simples de linhas e colunas. Essas linhas aqui. Que compõem o nosso cabeçalho. Acabaram sendo interpretados como linhas da nossa tabela. Só que vieram como vazias. Isso prejudica no momento em que nós precisamos fazer uma consolidação. Um filtro de dados. Porque viria com sujeira. Como tratar isso? Uma das formas. É. Abrir de novo. A pasta de trabalho de clientes simples. Vejam. A estrutura é mantida. O que posso fazer. É. Pegar todo o intervalo de dados. Na minha planilha. Que é de meu interesse. E usar o recurso de nomes do Microsoft Excel. Para nomear a área de dados da minha planilha. Eu vou usar o recurso. Diretamente na caixa de nome. Para nomear essa área. Como meus clientes. Enter. Nomeada como meus clientes. Vejam que agora. Eu posso referenciar a minha região de dados. Da minha planilha clientes. Como o nome meus clientes. Ok. Vou fechar. Salvar e fechar essa. Pasta de trabalho de clientes. E vou tratar de fazer o mesmo trabalho de importação. Dados. Importar dados externos. Importar dados. Informo. O diretório. Pasta de trabalho clientes simples. Vejam que automaticamente. O Excel. Identificou. Aquele intervalo de dados. Que eu acabei de nomear como meus clientes. Dentro. Da pasta de trabalho. Enxergando como uma tabela. Notem também. Que ele não precisa seguir o padrão de nomes de planilhas. Que precisa ser seguido de um cifrão. O intervalo nomeado. É enxergado automaticamente. Como. Com o seu nome comum. Sem adição de nenhum. Caractere especial. Clico em ok. Pronto. Vieram os dados da. Planilha de clientes 1. Sem aquela sujeira do cabeçalho. E da mesma forma que nós trabalhávamos com as planilhas. É possível. Usar a sintaxe. De comandos SQL. Tranquilamente. Mesmo trabalho que fizemos antes. Clientes. Clientes. Meus clientes. Clientes. Pronto. Tem os dados. Da minha. Área de dados nomeada. Meus clientes. Sem a sujeira do cabeçalho. Isso já facilita bastante. Para que não precisemos. Sacrificar a formatação de uma planilha. E conseguir extrair os dados. De forma consistente. Ok. Uma curiosidade. Que gostaria de citar. É a seguinte. Toda vez. Que trabalhamos com recursos de dados. Em nosso computador. Pelo menos. Quando fazemos esses trabalhos. Através de aplicativos do Microsoft Excel. É curioso notar que. Dentro da pasta. Meus documentos de seu computador. É criado automaticamente. Uma pasta chamada. Minhas fontes de dados. No Windows. Em inglês. Você pode identificar. Essa pasta. Com o nome de. My Data Services. E ela. É responsável. Por guardar. As conexões. As configurações. De todas as conexões. De acesso a dados. Que você trabalhar. Em seu computador. Se você fez um trabalho. De importação de dados. Alguma vez. Você vai poder notar. Que. A parte de configurações. Que você configurou. Desses dados. Foi guardado automaticamente. Dentro dessa pasta. Vejam que inclusive. Os trabalhos. Que temos efetuado. Estão todos gravados aqui. Vamos fazer uma experiência. Vou apagar esses arquivos. Que temos trabalhado até então. Voltarei ao Microsoft Excel. E efetuarei. Mais uma vez. A consulta. Perdão. De dados. A minha. Passa de trabalho. De clientes. Simples. Ok. Meus clientes. Ok. Eu vou editar a consulta. Para trazer através. De comandos SQL. Aqui. Para seguir um padrão. Dos. Trabalhos. Que temos feito. Ok. Ok. De novo. Pronto. Os dados. Estão gravados. Vou fechar a minha. Planilha. Pronto. Notem. Que se ao retornar. A pasta. Minhas fontes de dados. O. Microsoft Office. Automaticamente. Criou um arquivo. Do tipo. Microsoft Office Data Connection. Que contém. Todos os dados. De configuração. Do acesso a dados. Que eu acabei de fazer. Dentro da minha planilha. Do Microsoft Excel. Não seria diferente. Por exemplo. Se você tentasse fazer. Da mesma forma. Dentro do aplicativo. Ou no aplicativo. Do Word. Claro. Que o caminho. Seria diferente. Mas. Todas as informações. São guardadas aqui. Para verificar isso. Vamos abrir. Esse arquivo. O ADC. Um bloco de notas. É um arquivo. No padrão. HTML. Quem tem. Familiaridade. Com páginas web. Não vai. Achar estranho. E. No começo. Do arquivo. Na parte. Do cabeçalho. Notem. Que. Todas as configurações. Que. Acesso a dados. Que acabamos de fazer. Estão guardadas. Nesse arquivo. O caminho. Do arquivo. O tipo. De conexão. Que estamos. Efetuando. Toda aquela. Parte. De configuração. Microsoft Excel. Automaticamente. Ele. Cria. Para nós. O tipo de comando. Acabou sendo gravado. Como tabela. E. O texto do comando. Que é o nome da minha. Fonte de dados. Dentro do meu banco de dados. Se eu quisesse. Repetir. A minha consulta a dados. Da mesma forma. Como acabei de fazer. Eu não. Necessitaria. É. Fazer. Todo. Aquele caminho. De informar. Onde está a base de dados. De informar. Qual a tabela. Que eu quero retornar. Bastaria. Que eu mencionasse. Esse arquivo. Que foi gravado. Com todos os dados. Da conexão. Clico em abrir. E vejo. Que o Excel. Pulou. Todas aquelas etapas. Em que eu deveria informar. O local. Da fonte de dados. Qual tabela. Da minha fonte de dados. Eu deveria retornar. E já pulou direto. Para. Importação de dados. Bastando informar. Simplesmente. A região. Onde esses dados. Serão importados. Se eu clicar em ok. Os dados. Da planilha. Meus clientes. Está. Transportado. Para a minha planilha. Atual. Se eu ir pedir. Para editar. Consulta. Como fiz as outras vezes. Veja. Que ele retornou. Todos. Os dados. De configuração. Que nós havíamos gravado. Da primeira vez. Todas as alterações. Que eu fizer. Manualmente. No arquivo. Meus clientes. Também será refletida. Na próxima importação. Por exemplo. Vou mudar o tipo de comando. De tabela. Para SQL. E o texto do comando. Necessariamente. Precisa ser alterado. Da mesma forma. Como fizemos. Na tela do assistente do Excel. Tipo de comando. SQL. E texto do comando. Agora. É um. Comando. Seguindo a sintaxe. SQL. Vou fechar. E salvar. Esse arquivo. E efetuar. Mais uma vez. A importação. De dados. Fazendo referência. A esse mesmo. Arquivo. De configuração. Ok. Clico em ok. Mais uma vez. E os dados. Estão retornados. Basta. Que eu vá. No editar consulta. E veja. Que todas as modificações. Foram refletidas. No momento da importação. Isso. Já facilita. De forma. Que nós não precisamos. Repetir. Todas as vezes. Do mesmo trabalho. Para fazer a consulta. Uma planilha. Basta. Que façamos. Uma vez. E. Todas as configurações. Lá. Estarão guardadas. Basta. Que você clique. Faça. Importação. Simples. De dados. Mencionando. O arquivo. De configurações. E os dados. São automaticamente. Trazidos. Para sua planilha. Vamos estender. Um pouco. Essa vantagem. Que Excel. Nos oferece. Farei o seguinte. A minha pasta. Temp. É uma pasta local. Dentro. De meu computador. E vou. Disponibilizá-la. De forma. A ser enxergada. Por um compartilhamento. Simples. Windows. Virei na aba. Compartilhamento. Vou compartilhar. Com o nome. Temp. Ok. Basta. Que eu. Referencie. Através. De uma. URL. De rede. E esta pasta. Será. Automaticamente. Enxergada. Através. De qualquer computador. Da rede. O endereço. O endereço. 127.0.0.1. Faz referência. A. O endereço. Da própria máquina. Mas poderia ser. O nome. Ou endereço. IP. De qualquer máquina. Da rede. Que seria. Enxergado. De forma. Transparente. Vou. Voltar. Para. Diretório. Local. Só que. Agora. Feito. Do. Excel. Eu. Vou. Fazer. Importação. De. Dados. E. Agora. Vou. Fazer. A mesma. Consulta. De. Dados. Só que. Fazendo. Referência. Ao. Caminho. Compartilhamento. Através. Da rede. Fazer. Referência. Ao. Endereço. Na própria máquina. O nome. Do. Compartilhamento. Tá. Aqui. Consegui. Enxergar. A pasta. De trabalho. Cliente. Simples. Pronto. Daqui. Em diante. O procedimento. É o mesmo. Vou. Referenciar. A planilha. Cliente. Zoom. Pronto. Os dados. São. Transportados. Para. Minha pasta. De trabalho. Atual. Vou. Fechar. Essa pasta. De trabalho. E. Vou. Retornar. A pasta. Minhas fontes. De dados. Vejam. O Excel. Criou. Mais uma vez. Um arquivo. Ponto. ADC. Em que. Ele. Registrou. Todas. As informações. De configurações. De acesso a dados. Que. Foram. Utilizadas. Nessa última gravação. Nesse último acesso a dados. Através. De planilha. Que nós. Acabamos de fazer. Para isso. Vamos. Abrir. Esse arquivo. No bloco de notas. E confirmar. As informações. Que acabamos de informar. No acesso a dados. Através. Do Microsoft Excel. Está aqui. O endereço. Que foi acessado. O tipo de comando. E a tabela. Ou planilha. Que foi. Importada. Nesta última. Nesta última. Importação. Que nós fizemos. Ok. Nós poderíamos. Naturalmente. Fazer o mesmo trabalho. Bastando fazer referência. A. Ao arquivo. De configuração. Que foi gravado. E os dados. Serem importados. Vamos. Editar. Consulta. Veja. Que as configurações. Continuam lá. Bastou. Clicar em ok. E tudo bem. Daí. Já tiramos. Uma vantagem. Qual. Que nós. Podemos. Fazer referência. A um arquivo. Único. De rede. Ou seja. Seria. Um arquivo. Acessível. A todos. Os usuários. Da rede. E não precisando. Ter uma cópia local. Do arquivo. Em cada computador. Bastando disponibilizado. Em rede. Certo. Agora. Uma segunda vantagem. Que nós vamos tirar. Virei a minha pasta. Fontes e dados. Vou pegar. Esse arquivo. Que foi gravado. Com as configurações. Da planilha. Disponibilizado. Em rede. Eu vou recortar. Esse arquivo. Vou até a minha pasta temp. Vou deletar. Esse arquivo. Que já estava aqui. E vou colar. Esse arquivo. Que eu acabei de recortar. Pronto. Aqui. O arquivo. O ADC. Vejam. Que ele não consta mais. Na minha. Na pasta. Minhas fontes de dados. Apenas na pasta temp. Que está disponibilizado. Em rede. Se eu acessar o diretório. Pelo endereço de rede. Está lá. No arquivo. Cliente simples. Cliente zoom. .odc consta. Acessível através da rede. E vamos. Fazer o trabalho. Mais uma vez. Só que. Ao invés de fazer referência. Ao arquivo de configurações. Guardado em meu computador. Eu também. Posso fazer referência. Ao arquivo de configurações. De dados. Disponibilizado. Na minha rede. Referenciar o diretório. Ok. Consigo enxergar o arquivo naturalmente. Como ele está. Com informações. De uma planilha. Que está gravada. Num diretório. Da minha rede. Basta que eu abra. E o Excel. Consegue enxergar. As configurações. Consegue fazer o acesso. A planilha. Ou fonte de dados. Que está disponibilizada. Na rede. E pronto. Os dados. Estão. Retornados. Para a pasta de trabalho. Atual. Vejam. Que a vantagem. Da utilização. Desse recurso. Disponibilizado. Pela rede. Garante. Que você construa. Apenas uma vez. O arquivo. De configuração. E caso. Você precisa editar. Basta. Que você. Edite. O arquivo. Que está no diretório. De rede. E na próxima. Importação. Todos. Os usuários. Vão enxergar. As modificações. Conforme a edição. Do arquivo. Disponibilizado. No diretório. De rede. Por exemplo. Supondo. Vou fazer a edição. Do arquivo. No diretório. De rede. Quando eu quisesse alterar. O meu comando. Para que retornasse. Apenas uma das colunas. Da minha. Planilha. Cliente. Zoom. Mudo. O tipo. De comando. Para SQL. E vou. Adaptar. O meu texto. Do comando. Para um texto. Na sintaxe. SQL. Em que. Eu vou. Retornar. Apenas. A coluna. Nome. Da empresa. Que é. Uma das colunas. Que constam. Na planilha. Salvar. O meu arquivo. Vou. Retornar. Ao. Microsoft Excel. E. Vou. Fazer. O mesmo. Trabalho. Fazendo. Referência. Ao. Arquivo. Disponibilizado. Na rede. Está aqui. Abrir. Ok. Pronto. Ele. Me. Disponibilizou. Apenas. A. A. da empresa. Que foi. A alteração. Que foi. Colocada. No diretório. Disponibilizado. E. Acessado. Pela rede. Dessa forma. Conseguimos. Extrair. Boa parte. Das vantagens. Que o recurso. De importação. De dados. Do Excel. Disponibiliza. Para nós. De dados. Eu espero. Que esse vídeo. Tenha sido. Instrutivo. Que tenha sido. Bastante. Ilustrativo. Que tenha. Resolvido. Uma série. De dúvidas. E problemas. Que foram. Constados. Nas primeiras partes. Desse tutorial. E que. Consiga. Ser aplicado. Em diversas situações. Para solucionar. Os problemas. Que temos. No dia a dia. Com o uso. Do Microsoft Excel. Caso. Vocês tenham. Alguma dúvida. Alguma sugestão. Em relação aos vídeos. Produzidos. Pode entrar em contato. Ou seja. Através do meu site. Ou através do meu e-mail. Que aí. Conta na tela. Sugestões. Do que poderiam ser. Os próximos vídeos. Por favor. Fiquem à vontade. Eu agradeço a atenção. E até o próximo vídeo.